Uma escola pegou fogo, gente, no bairro Dom Bosco, em São João del Rey, nessa sexta-feira. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu no início das aulas. Então os militares orientaram os funcionários a evacuarem o prédio. Você está vendo as imagens aí? Quando os bombeiros chegaram no local, eles encontraram uma das salas tomada pelo fogo e todas as pessoas já tinham sido retiradas da escola. Os militares controlaram o incêndio e ainda, segundo os bombeiros, foram queimados diversos materiais escolares. Há suspeitas de que o incêndio começou por conta de um curto-circuito, mas as causas ainda vão ser investigadas. No prédio estavam 66 crianças entre 4 e 5 anos, além de 13 funcionários. Apesar do susto, ninguém se feriu. Que bom, né? Que apesar da destruição ali que você viu nas imagens, as crianças e os funcionários conseguiram ser retirados do local antes que o fogo se espalhasse.